Música E a Loro Antônio, fulano a gosto de Nenrigo Núrguer, Núrguer Centônio, Presidente de Comissão Executiva BTLAP, Enzenheiro Carlos Peloi dos Reis, acompanha-se Vice-Presidente de Comissão Executiva BTLAP, Ba Assunto Boa Governação no Fortalecimento Institucional, Elisabeth Amaral, Diretor Direção Enzenharia no Investimento, Diretor Direção Operacional na Manutenção, Sestor Infraestrutura, Coordenador BTLAP, Município Lauten, Rua Equipa, Unemos, Representante Secretário Estado de Eletricidade, Água no Sanimento, Representante Administrador, Município Lauten, Administrador Posto Tutuala, Chefe Succo BNTL, Veteranos Comunidade no Participantes da CELUC, Há o Inauguração, Ba Projeto Melhoramento do Sistema BEMOS, Nebelocaliza, Yasuko Mejara, Posto Administrativo Tutuala, Município Lauten, Presidente de Comissão Executiva BTLAP, Carlos Peloi dos Reis, Rua Suba Comunidade no Autoridade Local, Atotou Matamba Bematam, Hanestarnabeletesi AI, Rua de Contenor Conserva B, Nunemos, Rua Suba Beneficiário Sira, Atotu Cuidado Sistema Sira Nebel da Unia Existe, Rua de Belefor Biba, O incómodo, Ba Projeto LAP, Codiare, Fali Comunidade Sira Seluc E a Aldeia, Suco, Posto, Nebesida, Gasesu BABEMOS. O objetivo, Narva o objetivo, Barra, O tempo, Porto Linear, A minha, E a Tia, Ainda legal, Me, O time, Posto, Rotote e Timor, Acesu BABEMOS. A CIDADE NO BRASIL para a capital município de Síria. Os palos de Vila da União, Minha Estatuta, Progresso, documento para o tender que está com a ONU, e a CNA. Para o processo de tender. Eu espero que no início, ou no fim do ano, ele lança, dependendo da política, do governo, apoio da cacelera, da cacelera da raiz. E a CNA é um processo, e o nível de suco, e a território do suco rural, isso é um esforço. Os palos de Vila da União, promove o projeto de Tânia. Mas a gente tem que fazer material, equipamentos para a CNA. A gente tem que ter apoio da cacelera. A gente tem que ter apoio da cacelera. A gente tem que ter apoio da cacelera. A gente tem que ter apoio da cacelera, até a linha e a prisão ao surgir da cacelera. Com o uso da cacelera a CNA. Para a gente tem que ter apoio das cacelera. Para o uso das cacelera, a gente tem que ter Muslims, a turismo da cacelera, sem que, a chairela Vila da Saíra, Então, a gente tem que ter um sistema de carboidrato, que é um sistema de carboidrato. para o Biba no final era afavado serviço e patente, el paritinha de comandante se dá a casa e subiu se dá a casa e subiu a casa e subiu a casa e subiu a matamai significa a cara ia com a carne fom a cara a cara a cara para resistore o ciclo a cara Então, a gente tem que fazer isso. E a fatinha nhaneslan representante Secretário de Estado, Eletricidade e Água no Saneamento Ratete Objetivo para Desenvolvimento Sustentável na Comunidade do Toto Tem que acessar o BAMOS, Saneamento, Nebedia Objetivo de Desenvolvimento para Sustentável Ratete Comunidade do Toto tem que acessar o BAMOS No Saneamento e Nebedia Antes de atentos e na 2030 Também a inauguração do projeto Melhoramento do Sistema de Fornecimento BAMOS e Dané Defina o nosso programa Nono Governo União Constitucional Secretário de Estado, Eletricidade e Água no Saneamento Livros em Línea Política e Governo União Nebedia a integridade e a plano estratégico Desenvolvimento No objetivo Estabelece, no fornece Sistema de Abastecimento Comunidade do BAMOS, Eletricidade e Equitativo Chefe Suku Mihara de Mengo Neto Sente Contente, Tamba Tinambara Nelaran, Comunidade de Mihara Difícil acesso para BAMOS Mais bem, o projeto Melhoramento do Sistema BAMOS Ele Bicanaliza o CBTLEP Ele resolveu uma comunidade Estabelece, não é preocupação durante Desde Bapak de Atembu Do Itaú Kulani Itaú Kulani Pogu Timor-Leste Precube o BAMOS Existe cada coisa para BNT Suficiente Para a comunidade Durante A processus Implementação Projeto O BAMOS sexual מא� Precube Que O orçamento é financante a obra de R$ 1,00 do ar americano. A comunidade é beneficia para o sistema de canalização do M.O.S. da R$ 1,00 do ar americano. E a gente entalha o metrô contador unidade da R$ 1,00 do ar. Amém.